Andando na night sem pibes vestido, quebrando as caras dos leques metidos Só tem Jack Dunn em cima da mesa e várias novinhas com roupinha pica A publicidade é o mais conhecido, estilo fodão sem pibes vestido Tênis Deck Vans, reloginho pica, é o carneiro zica É o carneiro zica Tênis Deck Vans, reloginho pica É o carneiro zica É o carneiro zica Tênis Deck Vans, reloginho pica É o carneiro zica É o carneiro zica MC Igor, pinga la caatinga Passando a mil, daquela empinada Novinho olhou, daquela risada Chama eras pra montar na mil e cem Combo de empinada não tem pra ninguém Carneiro zica com ouvidas pra fight Com cinco na cama começa o fight Sexta de noite em frente ao shopping Moleque inveja no carneiro bota choque Com bala no peito e três bala na boca Carneiro morreu Mas carneiro como gato Tem sete vida Carneiro viveu Moleque aprendeu Tênis Deck Vans, reloginho pica É o carneiro zica É o carneiro zica Tênis Deck Vans, reloginho pica É o carneiro zica É o carneiro zica Tênis Deck Vans, MC Igor Hey ho! É o carneiro zica É o carneiro zica Tênis Señora Zica Tênis Bass Tênis cumpli Tênis Tênis